Oi gente, tudo bem? A gente tá passando aqui só pra agradecer tanto amor, tanto carinho, tantas mensagens lindas que a gente tem recebido nessas últimas duas semanas. Muitas mensagens, muito carinho, homenagens, muito obrigado por isso. E a gente entende que infelizmente não é momento de fazermos festa por tudo que o Brasil e o mundo tem enfrentado, muitas mortes, covid, enfim. Então, nem a festa que a gente queria, nem a festa que vocês esperavam que a gente teria, a gente vai conseguir fazer agora, mas a gente vai esperar. Todo mundo se vacinar, todo mundo tá bem pra gente poder reunir nossos primos, nossos tios, amigos. Por enquanto a gente decidiu juntar os nossos pais e os nossos irmãos aqui na nossa casa. Todo mundo testado, todo mundo bem se cuidando, fazer algo muito pequeno pra não deixar passar em branco esse momento que pra gente é muito especial. Exatamente. E a gente queria compartilhar com vocês porque vocês fazem parte da nossa vida e acho muito justo vocês saberem da gente o que a gente tá fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.